O ministro do STJ que soltou o empresário Luiz Abi, deixou subentendido no despacho que o acusado ocupava função pública. Para o Ministério Público, esse tipo de decisão atrapalha as investigações. Luiz Abi Antón nunca exerceu funções públicas no Executivo Estadual. Mas na liminar de liberdade provisória concedida pelo STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior afirma que os delitos imputados ao empresário teriam sido cometidos em razão do cargo que ele ocupava. Para o magistrado, o afastamento de Luiz Abi da atividade pública é suficiente para evitar a reiteração no crime. O próprio governo afirma que o parente do governador Beto Richa jamais ocupou cargos públicos. Um dos fundamentos apresentados pelo iminente ministro foi no sentido de que deveria ser afastado o agente público Abi do exercício da sua função pública. Mas é certo que por nenhum momento se aduz que ele exercia função pública. Portanto, há um absoluto distanciamento desta decisão com a realidade do processo, distanciamento este que é bastante ruim. Para o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, Luiz Abi Antón é o cabeça do esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná, mesmo sem exercer cargos públicos. Ele atuaria nos bastidores por ter influência política e poder para indicar auditores fiscais a cargos mais altos. O empresário também coordenaria a distribuição da propina. O Abi sem dúvida nenhuma exercia uma grande liderança dentro dessa organização criminosa. Abi foi preso duas vezes neste ano. A primeira durante a Operação Voldemort, acusado de chefiar fraudes em licitações com o governo. Conseguiu liberdade provisória. No dia 10 de junho foi preso novamente. Desta vez, durante a Operação Publicano 2, que investiga a corrupção na Receita Estadual. Mais uma vez, conseguiu em decisão liminar do STJ um habeas corpus e deixou a cadeia 12 dias depois. Em nota, o STJ informou que o Código de Processo Penal prevê a atividade de função pública ou de natureza econômica ou financeira. Como a Abi é empresário, o dispositivo se aplica a ele. Abre aspas no que disse o STJ. Tais fundamentos justificam a aplicação da medida de afastamento cautelar da atividade econômica por ele desempenhada, até porque tal medida não importa no fechamento da empresa de que é proprietário, mas apenas no afastamento das atividades de gerência da instituição. Fecha aspas. Tchau.